Olá, estamos começando mais um Momento SEI. Você iniciou um processo que não será mais utilizado? Não se preocupe, você consegue tranquilamente excluí-lo com poucos cliques. Mas lembre-se, essa opção só funcionará com processos que ainda não foram encaminhados ou visualizados por outro setor. Veja como funciona. Na tela principal de controle de processos do SEI, você clicará em cima do número do processo que você deseja excluir. Em seguida, abrirá na tela o menu de opções em que aparecerá o ícone Excluir. Observe, basta clicar neste ícone que, em seguida, a mensagem aparecerá. Confirma a exclusão do processo? Então, caso você esteja certo de que o processo deve ser excluído, é só clicar em OK. E pronto, o processo não existe mais. Agora, uma dica. Se o seu processo já possuir documentos na árvore do processo, você primeiramente deverá excluir os documentos, para só então excluir o processo. Viu só como é fácil? Até a próxima!